Santa Hideogarda de Bingen nasceu em 1098, o auge da Idade Média, em Spanheim, em uma família ilustre, e aos 18 anos ela ingressou no mosteiro, aqui está assim, mosteiro de Monte Sandise de Zibodo, onde foi educada pela Beata Jutta, sua parente. Olha só, ela foi educada por uma parente dela que já é Beata. Bom, eu procurei onde fica esse Monte Sandise de Zibodo, como está escrito aqui, não achei, eu queria indicar para vocês aqui no canal, mas enfim, deve ficar perto de Spanheim, que é uma cidade alemã, onde nasceu ela em 1098. Desde jovem, Ildegarda teve visões espirituais que registrou em seus escritos, incluindo sua obra principal, Tivias. Tivias é uma abreviação, eu fui até pesquisar aqui para dar aqui para vocês, é uma abreviação da frase em latim, Tivias Domini, que significa conheço os caminhos do Senhor. Essa obra é considerada uma das maiores realizações literárias e teológicas. Portanto, o que nós vamos ver aqui é muito importante, é muito sério. Ela diz, posteriormente, Sante Ildegarda fundou o convento de Rupertsberg, em Bingen, no estado de Hesse, na Alemanha. O estado de Hesse é fácil localizar mais ou menos, é só pegar o Google Maps, se você vai procurar Frankfurt, cidade de Frankfurt, está no estado de Hesse, onde se tornou abadesa e levou uma vida de intensa atividade espiritual e intelectual. Faleceu em 17 de setembro de 1179. Puxa, ela viveu uma barbaridade? Como pode ser isso? Será que ela nasceu? Ah, bom, em 1098. Uau! Ela então viveu em 79, não, 81 anos, está certo. Foi canonizada e proclamada doutora da igreja pelo Papa Bento XVI em 2012. Então, ela passou a ser uma das doutoras da igreja, mulheres. Entre os seus escritos, provavelmente o tívias, encontramos uma curta e breve profecia em que a santa doutora afirma que Deus nosso Senhor colocou nas mãos dos nossos inimigos a barra de ferro destinada a vingar. Ou seja, nós vamos apanhar os inimigos de Deus. Deus deu a eles, ao demônio, etc. O poder de poder nos castigar. Que coisa, hein? Sermos castigados pelos inimigos de Deus. Mas, pelo que a gente merece ser castigado, né? Todos nós, alguma coisinha a gente merece, né? Eu vou ler o que diz Santa Hildegarda. Ela diz assim, aqui abre aspas, Quando o temor de Deus for completamente perdido, guerras atrozes e cruéis acontecerão para valer. Uma multidão de pessoas será sacrificada. E muitas cidades se tornarão montes de ruínas. Olha que impressionante. Primeiro parágrafo. Então, ó, vamos chamar a atenção aqui. Quando o temor de Deus for completamente perdido. Quantas vezes você pode dizer, não, fulano e tal, ou a tal pessoa é uma pessoa temente a Deus. Quantos você conhece assim? De verdade. Porque essa é uma expressão que é muito usada até nos meios protestantes, etc. Mas aí não vale, né? Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho. Agora, quando o temor de Deus for completamente perdido, será que nós já não estamos vivendo esse momento? Guerras atrozes e cruéis acontecerão para valer. Uma multidão de pessoas será sacrificada por elas, pelas guerras, e muitas cidades se tornarão montes de ruínas. É uma visão trágica. Portanto, de mil anos atrás, um pouco mais, né? Assim como o homem vence pela força sobre a fraqueza da mulher, o leão supera todos os animais, também porque ele é mais forte que os outros, da mesma forma que alguns homens de ferocidade sem igual criados pela justiça divina zombarão do resto dos seus semelhantes. Vamos tentar entender isso aqui. Está uma coisa interessante. Quer dizer, o homem naturalmente tem mais força que a mulher, fisicamente, biologicamente falando, né? Então, que, e assim como o leão supera os animais, né? Haverão homens que terão uma força e uma ferocidade sem igual criados pela justiça divina, né? Que zombarão do resto dos seus semelhantes. Ou seja, muita gente que hoje já é zombada porque é católica, em geral, aparece pessoas, esses homens com essa ferocidade, que tem ódio da religião, que atacam a religião, perseguem a religião, isso tudo é permitido por Deus. Isso tudo é permitido por Deus. E nós temos que suportar, de um lado, o castigo que isso significa, mas, de outro lado, sermos fortes suficientes para suportar essa situação. E vencer. E vencer. É assim que eu entendo. Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo, que você seja. Saludado de Deus e Maria, e boa geração a Deus.